Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês seja abençoado por Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto que chamou muita atenção aí no começo da semana. No dia 18 de julho tivemos um tweet do embaixador chinês Yang Wanming, ele que para mim é o homem mais perigoso no Brasil atualmente. Então eu tenho diversas ressalvas, sendo presidente já teria feito com que a China trocasse esse embaixador aqui no Brasil. Mas vamos lá, você teve um tweet dele dizendo, quem é Deus? Deus é o povo, o povo que faz a história e determina a história. Então vocês vejam, um certo desafio, uma certa arrogância, petulância por parte do chinês, tá certo? Agora vamos ver as notícias, tá? O que diz as notícias recentes da China. Logo depois dessa declaração, vamos classificar como um infeliz, uma declaração infeliz do senhor Yang Wanming, tá? Antes eu só queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Quem não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá esse voto de confiança para a gente, deixa um comentário. Todos vocês que estão me assistindo, é importantíssimo. Precisamos recuperar o alcance do canal, e eu só consigo recuperar o alcance do canal com a ajuda de vocês. Deixando comentários, deixando likes, compartilhando os vídeos, tá certo? Sem vocês, isso não acontece. Se eu depender de ajuda do YouTube, estou ferrado. Tá certo? Então é com a ajuda de vocês. Quem não está no Telegram, entrem lá no canal do Telegram, tá? Lá são postadas notícias diariamente, atualizações sobre o andamento das obras do estúdio, tá? Que vai ficar pronto aí, em breve, muito em breve, hein? Logo, logo estaremos no nosso estúdio, tá certo? Quem quiser e puder colaborar, o Pix está aqui. A prestação de contas é feita justamente no canal do Telegram, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar algumas notícias. Primeiro vocês vão ver o tweet dele, para vocês verem, que não é coisa da minha cabeça, para quem não viu, tá certo? Ele dizendo, tá? Com essa arrogância, essa petulância dele aqui. Quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz a história e determina a história, tá certo? Então estamos aí. Agora vamos ver o que aconteceu logo em seguida. Maior tempestade em mil anos mata 25 pessoas na China. Cerca de 200 mil pessoas precisarão abandonar, precisaram abandonar as suas casas, certo? Subiu para ao menos 25, e a gente não acredita nos números ditados pela ditadura chinesa, tá certo? Então você provavelmente tem um número bem maior que esse. 25, o número de mortos pelas fortes chuvas que causaram enchentes no centro da China. Incluindo algumas pessoas que ficaram presas no metrô em Zhengzhou, capital da província de Henan. Segundo a agência oficial Xinhua. A chuva torrencial, aqui tá um pouco menor a letra, mas vamos lá. Cerca de 200 mil pessoas precisaram abandonar suas casas. A chuva torrencial, que começou no domingo 18 e continuou até a quarta-feira, foi a mais forte já registrada em Zhengzhou. E informou a rede de televisão estatal CCTV. A certa altura, quase 20 centímetros de chuva caíram em uma hora na cidade de 10 milhões de habitantes, localizada a 700 quilômetros ao sul de Pequim. O presidente chinês Xi Jinping classificou as chuvas como extremamente graves. O vídeo postado pela The Paper, uma organização de notícias estatal, mostrou pessoas em um vagão do metrô com água até o peito. Pela janela era possível ver a água continuando a passar. Outras fotos mostraram vários corpos sem vida numa plataforma do metrô. Não ficou claro quantas pessoas ficaram presas no metrô da cidade, que tem sete linhas e 148 estações. A chuva inundou estradas e ferrovias e interrompeu a operação do aeroporto, informou a CCTV. Foi relatado que pelo menos um hospital, o primeiro hospital afiliado da Universidade de Zhengzhou, foi inundado com a água da enchente. Agora veja bem, tivemos um desafio. Tivemos aí uma afronta. Será que ele começou a conhecer agora? Ou é o povo que está fazendo chover? Foi o povo que fez chover, Yanguaming? O exército foi chamado para reforçar os esforços de alívio na capital populosa da província de Enan, que recebeu o equivalente a uma chuva, a chuva de um ano em três dias. Vejam só. A cidade registrou uma série de tempestades raras e violentas, causando uma acumulação de água no metrô de Zhengzhou, explicaram as autoridades da cidade, em uma mensagem na rede social Weibo. Vídeos que circularam online mostraram automóveis sendo arrastados por águas turvas e turbulentas. Em um deles, uma mulher grita que um homem e uma mulher foram arrastados pela corrente. Na terça, 20, as autoridades colocaram Zhengzhou em alerta vermelho, o mais alto nível de risco climático da China. De acordo com as autoridades, mais de 36 mil habitantes da cidade foram afetados pelo desastre. Os serviços de emergência emitiram um alerta nível 2 em todo o país para inundações. O número de vítimas ainda deve aumentar. Então vejam só. Tivemos aí uma afronta. Tivemos ele afirmando que o povo é Deus. Então o povo está fazendo chover. É o povo. Isso é obra do povo. Barragem em risco. Para completar ainda, os olhares também estão sobre a brecha de 20 metros na parede da represa de Iretan, em Luoyang. Uma cidade de 7 milhões de pessoas na região de Henan, que pode quebrar a qualquer momento, segundo advertiram os militares que planejam realizar uma operação de emergência, envolvendo dinamitação e desvios de água de inundação para evitar uma catástrofe. As chuvas sazonais causam inundações na China a cada ano, mas a ameaça cresceu nos últimos anos devido à construção de barragens ou os desvios de rios, que muitas vezes cortaram as conexões existentes entre rios e lagos adjacentes. No ano passado, as enchentes sem precedentes no sudoeste do país danificaram estradas e causaram a evacuação de dezenas de milhares de moradores. Então vocês vejam só, tivemos aí a arrogância do embaixador chinês soltando uma frase dessa para jogar uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro e nós sabemos disso. Mas ele não contava que logo ele veria sinais de que o povo não é Deus. Realmente o povo não é Deus, o povo foi criado por Deus, o ser humano foi criado por Deus, ele não é Deus. Somos a sua imagem e semelhança, não somos Deus. E que isso fique bem claro, olha só o que está acontecendo, sendo castigada pela sua arrogância. Você vê notícias, se você entrar hoje no Pleno News, que é onde está essa notícia aqui, você vai ver lá a China queimando livros religiosos, a China perseguindo cristãos, a China substituindo os símbolos cristãos nas igrejas por fotos de Xi Jinping e outros líderes comunistas da China. Isso é uma afronta, uma hora ou outra eles vão pagar. Basta você ver uma pequena amostra. Foram três dias de chuvas. Agora pensa o que Deus em sua ira pode fazer. Apenas três dias de chuva fizeram isso. Não precisou muito. Agora imagina se realmente Deus quiser destruir a China. Não sobra nada, não sobra pedra sobre pedra. Para você ver que não é o homem que faz a história. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.